I, R, S, I, V, A, I, M, T I, A, B, A, I, V, C, I, S, V O que será? Aonde é que eu vim agora? Eu vou cumprir o meu direito de viver nesta nação pagando os meus impostos é o blues do cidadão A pariguinha do shopping vai gostida e o petulante deixa pela escada arrogante com uma revista de morgador com um olhar rutilante e eu estou vacuos perfumando A menina mal corregou caiu no meu quintal A menina mal corregou caiu no meu quintal revelou pelo telhado e parti o meu estendal quando serão o meu último blues quando serão eu estou vacuos perfumando A menina mal corregou caiu no meu quintal A menina mal corregou caiu no meu quintal revelou revelou pelo telhado e parti o meu estendal quando serão quando serão o meu último blues quando serão o meu último blues do cidadão blues do cidadão É o abuso 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 do cidadão